É pra cá, só pode ser pra cá Aqui, isso Bom, beleza, cara Vamos tocar no balão de novo Bom, GG, agora é só Aqui está, garoto Ai, meu Deus do céu, velho O bicho entrou, mané Puta que pariu, velho Ah, não, o bicho entrou, caralho Meu Deus, encontra o balão certo pra voltar pra realidade Puta que pariu, fudeu, mané Tu é Ai, meu Deus Tu é Ai, papai Meu Deus do céu, cara, eu não queria Ai, meu palhaço, meu Deus do céu Socorro, caralho Ai, mamãe, papai Ai, papai Pegou essa porta, caralho Ai, meu Deus, será que ele vai entrar aqui, cara? Ele entrou Cara, será que ele vai estar aqui de novo? Ai, meu Deus do céu Puta que pariu, velho, que susto, cara Ele está vindo Ele está vindo Ai, meu Deus do céu Caralho, que susto, mano Que palhaço desgraçado, cara Não vou nem estragar aqui Não é possível Eu nem andei Vamos com calma, vamos com calma Não é Olha, ele está vindo ali, mano Ele está vindo ali, corre, velho Espera, na próxima live Configura o que? Ai O palhaço é muito inteligente, cara Ah, mano E agora, velho? Ai, meu Deus Olha ele ali Cara, eu vou estourar todos os balões do jogo, mané Achei Achei O balão estava bem na nossa frente Estava no meio da sala É aleatório É aleatório, mané Seguinte, mano Agora a gente tem a chave, velho Vambora Agora é a hora, hein, mano Preparado para encarar o que tem lá fora Eu não Mas vamos lá Eu tenho 38 com 16 tiros Suficiente Ih, pô Próxima fase Cidade É agora, hein, mano Carro da polícia aberto ali Estilo residentivo Saia de casa para encontrar ajuda para a Lily Procure ajuda na rua Mano Logo de cara já tem um sangue na porta da minha casa Você está achando mesmo que eu vou encontrar ajuda? Vou chamar o vizinho, viado Tem um bilhete aqui já no vizinho Caro Ralf Ralf é quem, mano? Ralf sou eu Ralf é meu pai, eu acho, né, mano? Ou não? Caro Ralf Não é mais possível esconder a verdade Os resultados da primeira fase não atenderam as expectativas do comando Por ordem do general Projetamos e testamos um amplificador para a sua tecnologia Depois do qual tudo saiu do controle Ah, tá Depois do qual tudo saiu do controle Centenas de pessoas inocentes morreram por nossa causa O sofrimento de Lily Charlie Também, né Também é culpa nossa Não, é O que é? Nos perdoe por tudo Não aguentamos mais John e Mary Ô, meu Deus do céu, meu irmão Ai, caralho O que foi isso? Tô ouvindo o tiro, hein, mano? Tem nego na cidade, hein? Vamos pegar a munição aqui Tem nego na cidade, velho Como é que é? Deixa eu ver Já vi um jogo dessa empresa? É, mano Todo nível A partir de agora Tem dois AD pra jogar Ah, pô, é chato isso, né, Eric? Esse jogo do Avengers É uma merda Mas é bom ter uma propaganda Muito pay to win Pois é, velho Mano Será que tem como checar os correios? Não, né, velho Eu ouvi tiro, hein, mano Morel, os bichos estão fora aí Ah, então, mano Eu ouvi uns tiros aqui, velho Será que foi a polícia ali, mano? Corre Vamos chamar a polícia Atenção A evacuação foi anunciada Todas as patrulhas devem deixar a cidade imediatamente Todas as partes de Firelands Estão cheias de algum tipo de monstro Provavelmente tem algo a ver com a pesquisa em uma base militar Agora os militares estão retirando os últimos sobreviventes do hospital da cidade Porque quase não sobraram medicamentos Atenção Ih, caralho Lascou, meu irmão Ali Ih, meu Deus do céu Mais tarde, tio Lascou, lascou, mano A polícia Mano A polícia está evacuando a cidade Aqui a gente tem o quê? Um mapa da cidade? É isso? É, mano Vamos pegar o mapa? Você sempre pode verificar o mapa no menu de pausa Vamos ver A gente está aqui, ó Na rua Rosemont Rosemont L.N Tá, beleza Eu tenho uma torre ali, velho Mais à frente Na próxima quadra Será que aquela torre ali é pra gente captar sinal? Alguma coisa assim? Não, o que são essas torres, cara? Death Park Ah, meu irmão Eu vou sim pro Parque da Morte É o parque onde a gente viu o palhaço, se eu não me engano E a minha irmã Pela primeira vez, cara Tá, beleza Tem um cemitério mais à frente O que são esses X, será? Esses montes de X aqui, velho Eu não sei não Eu vou ver o que é essa torre aqui na frente primeiro, cara Vamos ver Mas antes Tem munição aqui dentro do porta-malas Não tem como pegar o carro, não Tem munição Deve ser de calibre 12 Que isso, mano Vou pegar um taco de baseball, mano Deslize para cima ou para baixo Para mudar sua arma Vamos com o taco, né Vou gostar de uma tatuagem, não Uma munição de espingarda Temos que ir pro hospital, hein Que? Eles não morrem fácil? Pois é, é foda, mano Foda esses games que se passam no Rio Pois é, mano Opa, um velho que tem 330 anos Préstimo a morrer Vamos socorrer Duas crianças que são a esperança do mundo Foda-se Pois é, mano Essas coisas que não dá pra entender Tá ligado? E cadê, mano? Não dá nem pra entrar na viatura e dirigir Bora a pé mesmo Com um taco de beisebol Olha a força desse moleque Pra dar uma tacada, mano Meu Deus do céu Certamente ele nunca Entrou pro time de beisebol Da cidade, mano Do colégio, né No caso Cidade também Porra Tá, mano Sei lá Não tem nada aqui Onde que era a torre mesmo? A torre era aqui, né Aqui na frente Tava marcando uma torre Tem um carro aqui, mano Se tem carro aqui Já tem como salvar Vamos salvar Tá, mano Lembre-se Nunca participe de um jogo De um filme de terror Você irá ficar muito O quê? Muito mais burro Pois é, mano Seguinte, velho Eu vou entrar nessa casa aqui, mano Não tem como Ai, meu Deus O que é aquilo ali? Ai, caralho Corre Corre, caralho Meu Deus, mano Corre, velho Tem como entrar nessa casa aqui, não? Pedir ajuda Pelo amor de Deus Não dá O que é isso aqui? Munição Mais munição Munição de espingarda Três Cara, tinha um bicho vindo Ali, mano Será que ele tá vindo ainda? Parece que não Bateram o carro aqui Pô, cemitério Tem até uma coisa brilhando aqui Cara, eu vou de pistola, velho Tá tendo bastante munição, tá ligado? Mas a gente não tem espingarda A gente só tem pistola, cara Ó, mais munição de pistola Mano, pera aí, velho Vou abrir o chat aqui pra ler Que eu tô com medo de aparecer alguém Deixa eu ver o que vocês tão falando Tem meu show cadeirante E agora tem esse moleque que bate Pois é, mano Exatamente Porque tem uma máquina de escrever na caminhonete Mano Mistérios de jogo de terror Meu Deus, não dá pra entrar no carro, não? Mano Fudeu Ai, meu Deus do céu O bicho tá vindo atrás, caralho Mano, ele foi embora? Cara, eu tô com medo Vou ser sincero com você, mano Tá, ele parou ali Acho que dá tempo de ler o que tá acontecendo aqui É necessário um vigia O senhor Dorsey está no hospital Precisamos de uma substituição temporária Telefone 3317825 Vou passar a calma pra vocês, mano Esse telefone aí vai ser a senha de alguma coisa, hein Eu vou esquecer Mas é 3317825, mano Seguinte, cara Eu não vou encarar aquele bicho no taco de beisebol, não Morel Cuidado com o bicho Eles são fortes Então, mano Por isso que eu tô com medo, velho Com o taco de beisebol Eu acho que vai dar merda Mas eu não tô querendo gastar munição à tua, não Pô, valeu, Rex Valeu por deixar escrito aí, mano Eu tenho quase certeza que isso aí vai servir de algum código Pra alguma coisa, mano Tô com medo, cara Podia dar pra pegar um carro, pelo menos, né No mínimo Eu vou liberando Opa Munição Eu vou liberando a parede, cara Minha pergunta O que rolou no mercado do Resident Evil 4, mano Com o mercador Pois é, mano Por falar nisso, Eric Eu tô com o Resident Evil 4 aqui no celular, mano Eu vou fazer umas lives de Resident Evil também Tá marcado? Valeu, Rex Tamo junto, mano Cara, eu vou ir pelo cantinho, viado Eu vou ir pelo cantinho Tá muita neblina Tem munição em todo canto, cara De espingarda, tá ligado A gente precisa achar essa espingarda aí, mano O que é isso aqui, velho Stop, mano Tá falando pra eu entrar Mas tá aberto Como é que é? Tem como entrar? Entra Ah, é o hospital, será? Acho que é o hospital, mano Não, não é, não é, não Outra parte da cidade Tá, beleza A gente já tá indo longe demais, não Em busca de ajuda, cara Bom Vamos ver o que tem do outro lado da rua Tem munição em todo canto do jogo, cara Isso é uma mistura de Silent Hill com Resident Evil 4 e It a coisa? Pois é, mano Só que eu vou ser sincero com você De todos esses jogos eu tô com mais medo desse Isso aqui tá pior que Silent Hill até Não sei se é porque eu sou Não sei se é porque eu tô ciente que além de criança só tem eu e minha irmã na cidade, mano Ai, pega essas munição Eu não sei onde que eu tô enfiando tanta munição, velho Deve ser no rabo Porque de mochila eu não saí No bolso não cabe Caralho, mano Tá um caos a cidade, velho Será que dá pra pegar com esse carro aqui no posto de gasolina? Sempre tem que ter um posto de gasolina, né, mano? Ô, podia dar pra entrar no... Ai, meu Deus Podia dar pra entrar nos carros Entrar no posto, entrar no posto Não dá Será que ele vai vir aqui, cara? Aquele bicho? Tá indo embora É que eu não sei pra onde eu tenho que ir, tá ligado? E tá muita neblina, cara Eu tô com medo, velho Da onde tá vindo as munições? Mano, eu sei lá, velho De certo, no meio do caos aí Os policiais saiam correndo, derrubando munição no chão Calma, calma Também tem os moços contigo Como assim, mano? Ó, a gente tá aqui, velho O hospital tá nas nossas costas, mano É isso? City Hospital Hospital da cidade Farland City A gente passou pelo cemitério Ó, mano Será que a gente tem que vir aqui, ó Pro Death Park, mano? Que provavelmente o palhaço levou a nossa irmã pra lá, tá ligado? Mas eu tô dando um rolê pra cá, na real Porque... Tô explorando, velho Mas eu tenho quase certeza Mas é que o jogo vai querer que a gente vai praquele... Praquele Death Park, mano Pro Park da Morte, velho Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus, cadê? Ai, papai Ele tá vindo Mano, eu vou atirar, velho Eu vou atirar, cara Ai, meu Deus Pega a arma, moleque Pega a arma, moleque Cadê minha arma? Não! O que eu fiz? Eu não devia ter atirado Desculpa! Meu Deus Matei Matei, matei Mano Conselho, não atira Não atira, velho O bicho fica brabo Os monstros te matam rápido? Então, mano Ai, meu Deus Tá mais uma pessoa frente ao hospital? Eu vi Caralho, esse barulho, velho Preciso pegar essa munição aqui Peraí Vamos ver o mapa? Pra onde que eu tô indo? Eu nem sei Tô indo pro hospital Surtudo, esse bicho te pegasse já era? Não, mano Nem me fale, velho O hospital tá aqui na nossa frente, cara Cara A gente vai ter que jogar no modo mais furtivo aqui, velho Vamos ter que jogar de boa Não podemos atirar no bicho, mano Senão vai dar merda Eu já vi que você ia atirar da merda, hein E o bicho tá por aqui, velho Eu vou dar a volta, mano O que é isso aqui? É kit médico? Ele tá por aqui Olha lá Ele tá ali, mano E o hospital Eu não consigo chegar no hospital, velho A gente tá preso no pátio Não tem como entrar no hospital por aqui Tá vendo, ó? Tem um pátio aqui que fecha o hospital, mano Como que entra no hospital? Todos os anos de Metal Gear não foram inúteis? Pois é, mano Exatamente Joguei muito Metal Gear, viado Bom, o bicho foi... Mano, deve ser aqui a entrada do hospital Não, 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 não Não vem não, vem não Vem não Vem não, caralho Vai embora Meu Deus, cara Tem mais bicho aqui que eu sei Bora, corre Mano, vou nem pegar aquela munição Não, vou pegar assim, cara Ai, meu Deus Pega rápido, moleque Ai Corre, moleque Meu Deus Corre, moleque Fudeu Corre, moleque Caralho, mano Ai, meu Deus Achei uma metralhadora Pega essa porra Porra, a gente tem só 45 tiros, mano Dá pra entrar no hospital, não? Não podemos aceitar a todos Devido às circunstâncias extraordinárias A droga experimental HZ3 acabou Por favor Não interfira com o trabalho da equipe Ah, mano Fudeu, velho Fudeu Caralho, sortudo Todos os... Pois é, mano Não tô morto nada Respeita Respeita o pai, rapaz Viado mais sangue frio Esse moleque Só o cirurgião Pois é, mano Na moral Na moral Tá, não vamos gastar a munição da metralhadora também, não Droga essa porra Vamos com o taco de beisebol na mão, velho Peraí Vem cá A gente tem 45 tiros A gente tem 45 tiros da metralhadora Vamos ver qual que é a munição dela Não é a vermelha Provavelmente, então, vai ser a amarela Tá, mano Mas se não dá pra gente entrar no hospital Vamos ver se é essa munição aqui A dele Vamos ver se vai aumentar É a amarela mesmo Então, beleza Não podemos deixar a munição amarela passar Provavelmente a munição vermelha Ou vai sair de uma calibre 12 Ou vai ter algum tipo de sniper, mano Nesse jogo Esse moleque jogou muito GTA, mano Pois é, velho Também acho Também acho, hein Bom, munição amarela, hein Boa coisa é, velho Na moral, vamos olhar o mapa Que eu já tô perdido de novo Vamos fazer o seguinte, então, mano Papo reto Vamos descer lá pro cemitério É só o que nos resta Mas peraí Pra descer pro cemitério É full esquerda, né Vamos reto até Vamos passar a primeira rua Na segunda a gente vira esquerda E desce reto Ai, meu Deus Ah, o bichão tá ali Não, caralho Ai Ai, eu tô ouvindo mais Eu tô ouvindo mais Só corre, moleque Caralho, eu tô ouvindo Ele tá correndo atrás de mim, velho Segunda rua esquerda Fudeu 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 Corre, moleque Ai, papai Tá fechado ali Meu irmão Fudeu Corre, moleque Corre, moleque Corre, caralho Dá a volta aqui Ai, meu Deus Caralho, mano Meu Deus do céu, velho Morreu, a visão deles é pequena Como é que é? Morreu, a visão deles é pequena Mas toma cuidado Que eles são rápidos Você nem salvou o jogo Corre Ah, meu irmão Eu nem sei, velho Eu salvi o jogo aquela hora Você lembra mais ou menos Onde que é que tava o save, mano? O save tava onde? O save tava mais ou menos aqui, né, ó Perto dessa primeira torre aqui, né Na rua Rosemont Mano, a gente tem que descer então, velho E reto E descer a primeira esquerda, mano E descer a primeira esquerda Pra gente chegar no save Tem que salvar esse jogo, cara A gente tá com a metralhadora na mão Bem lembrado E reto E descer a primeira esquerda Corre, velho Meu pau Eu vou com a pistola Ai, corre, mano Aqui Tá Beleza A visão dele é curta, né A visão dele é curta O negócio é o seguinte A gente precisa Descer essa rua, mano Será que ele vai me ver? Mano, pior que esse mapa é igualzinho do Silent Hill Pois é, mano O Bor não viu a gente, cara Nice Vamos voltar e vamos salvar Moré, eu acredito em você Eu não Nem eu acredito em mim, Alex Pois é, mano O negócio é o seguinte, velho Eu não sei Pra onde a gente tem que ir, galera Aqui, mano O que é isso aqui? Tá faltando alguma coisa aqui Eu não tenho item requerido ainda Mano, tem uma munição ali em cima Qual que é o item requerido? Deve ser dois Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Deve ser dois Tipo dois Bagulho de energia, tá ligado? Acho que é a próxima à direita Eu acho que esse fusível aí Vai estar dentro Não sei porque estaria, mano Mas eu acho que vai estar dentro da nossa casa Eles ficam spawnando Porra, é foda Vamos ver se tem alguma coisa A gente ainda não entrou no escritório do papai, mano Vamos ver se esse fusível Não tá no escritório do papai, mano Na real Tá aberto aqui embaixo? O palhaço abriu aquela hora, hein? Vai que cola Ah, mano, ainda tá trancado o quarto do papai, mano Achar outro jeito Eu vou sentar uma rajada de metralhadora lá, mano Vamos ver se essa porra não vai abrir Como que entra no escritório desse cara, velho? Meu Deus do céu, mano Meu pai também, viu? Caralho Tem que ter um jeito de entrar lá, cara Dá pra abrir isso aqui? Não 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 tem nada aqui dentro Só tinha chave de casa Não dá, velho Até travou o tiro, mano Mano, o próximo é o hospital, velho Tem que ter uma entrada lá no hospital E aí E eu tô mocorongando, mano O próximo capítulo é o hospital Depois o cemitério O por último é o parque da morte Tem que entrar no hospital, cara Eu tô viajando, velho Tem que ter como entrar no hospital, mano É difícil entender Mas deve ser bom Mano, o negócio é o seguinte, velho Vamos virar à esquerda Passar a primeira, a segunda rua Vamos subir até o fim E a gente tem que dar um jeito de entrar nesse hospital Como? Só Deus sabe A rua do hospital tá cheia, mano Cara, na moral que eu não vou encarar esses bichos, velho Cidade de rico, Londrina Pois é, mano Mas o Rex é rico Tô com medo desse bicho virar Vai vir atrás de mim Cara, o hospital é pra cá, ó O hospital é aqui Beleza? Ó, o hospital é aqui, velho Tamo de frente com o hospital, mano Já teve youtubers famosos aí? Ah, então, pô Mato Grosso do Sul, Campo Grande Agora vai ter um também Eu Quer dizer Porra, aqui é o hospital, hein, mano Mas tinha que ter como entrar Mas eles não deixam entrar Como que a gente vai completar a missão aqui, velho De entrar no hospital? A próxima missão do jogo é essa O hospital Eu vou ter que clicar na dica, mano Será possível? Não é possível, cara Tem que comentar na ambulância? Não Tem alguma coisa aqui atrás? Não Porra, Londrina é, pô Conhecido pra caralho Deixa eu ver minha bateria, mano Eita, porra 22% de bateria Caralho, esse jogo Come uma bateria Tá louco, bicho Que jogo que gasta a bateria isso aqui Peraí, deixa eu pôr pra carregar Aí Aí, porra Joguinho que gasta a bateria, velho Pô, voltei, voltei Tem como entrar? Ah, tem como entrar, pô Meu Deus Era só clicar no botão de entrar Eu li o bilhete Que tava dizendo que não tinha espaço pra todo mundo E fui embora Eu li o bilhete Fui embora Beleza Agora sim, pô Entramos no hospital, hein, mano Uma hora de jogo Andando igual Idiota Era só entrar no hospital O que é aquilo? Meu Deus Não 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 Não